para ajudar a gente olha aí bom pessoal eu ganhei aqui alguma sucata e o meu irmão tá certo ele tem uma oficina ele trabalha em uma oficina soldador e ele veio aqui em casa e me deu alguma sucata e eu quero mostrar para vocês que eu acho que é tudo 110 viu pessoal tem transformador tem umas placas aqui vamos ver que a gente consegue aproveitar bom ele me deu esse transformador aqui de primeira e a gente já pode ver que tem 120 volts aqui que dados técnicos aqui 60 hz 30 watts aqui mais ou menos e já a gente liga já tô até aqui com o meu alto tráfego de 110 eu gosto de testar algumas coisas que quando chega um pouco suspeito da certa baixa tensão como aqui eu moro no nordeste e aqui tudo é 220 volts pessoal quando chega isso aqui a gente fica até um pouco preocupado como a gente vai desculpa como a gente vai utilizar também tem essa parada aqui ó parece uma roda de trem estão vendo aí ó se você já conseguiu também essa sucata fala para nós aí ó ó chavinha liga desliga de contato aqui já dá para aproveitar bacana tá certo vou já ligar isso aqui para a gente ver se gira ó tem um eixo móvel aqui ó e parece que vai girando pessoal lentamente mas vai ó são tipo torque parece que tem granagem aqui já a gente vê e também tem um maiorzão aqui pessoal é um trafão ó eu nem medir ainda pessoal vou medir junto com vocês aqui para ver ó não tem carretel fio de cobre durbom esmalte bom tem esses dois pinos de entrada pino um e dois para as coisas antigas né e aqui também ó deixa eu dar uma olhadinha aqui fio grosso pessoal a grossura aqui estão vendo mais ou menos um milímetro chutando aqui e aqui também já vamos ver o que é isso também tem essas plaquinhas lá ó na sacola que ele trouxe ó tem esse capacitor aqui de filtragem alta eu gostei dele porque ele é ele é 600 volts aqui pessoal e também tá cheio de trimpote pessoal tem pode aqui e aqui e também tem um lm aqui ó 70 ó também tem capacitação aqui no faro de ó é tem também esse lm 7812 regulador tá ok ó a gente utilizar em outra fonte aí também tem essa placa no mesmo modelo mesmo jeito trimpote 1 2 3 4 também tem esses transistores aqui e aqui também outro 7812 regulador de tensão só para testar depois agora vamos testar os transformadores aqui para a gente ver como é que é esse negócio vou logo pegar esse pequeno aqui ligar um multímetro perdoe vou ligar na tomada de teste tem as garras de jacaré vou ligar logo aqui ó não tem tape não tem tape derivação de tape que poderia ter o 220 né mas não tem o Manaus também é 110 né pessoal desculpa aí também 110 volts vou ligar na lâmpada em série já acende lá indicando que tem alguma coisa errada e se ligar aqui é que ela acende mais pessoal também lá o brilho ó meu braço aí então eu vou ligar agora no 110 para a gente ver a voltagem vou ligar aqui 110 vamos ver aqui a voltagem que nós temos 110 volts vou ligar a tomada aqui para ver vamos medir aqui 110 volts entrando transformador e vamos ver esse tape central aqui para ver a elevação e tudo temos 20 volts 20 volts ac e daqui para cá tempo central para a esquerda temos 5 volts ac e daqui para cá daqui para cá temos 14 volts pronto pessoal e a voltagem é essa daí ó vou desligar aqui e vamos medir o transformador maior o transformador maior esse aqui tem 14 volts ac e 5 volts ac e 20 volts ac com entrada apenas de 110 volts vamos ligar aqui ó vamos ligar aqui ó vamos ligar logo aqui ó eu vou ligar na lâmpada em série para ver como é que fica o negócio ligando a lâmpada em série e a lâmpada em série acende fogo total estão vendo aí vou desligar vou ligar aqui nesses outros borne aqui ligando esses outros borne vamos ver qual vai ser essa voltagem ligando a lâmpada em série ligando a lâmpada em série acende um pouquinho mais fraco pessoal mas também não é para ligar tá certo deixa eu ver quantos volts está indo aqui temos 95 volts pessoal então a lâmpada está puxando o resto e com certeza aqui também a série 110 ou entrada 110 ou saída né então vamos ligar aqui na 110 e agora vou ligar na rede elétrica o transformador deu uma pequena vibrada não sei se deu para ouvir aí vamos ver aqui agora 110 volts e aqui e temos 23 volts ac interessante 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 vou desligar aqui ó agora vamos testar as outras coisas aqui tem motor invocado tem essa parada aqui pessoal parece que quando ele gira ele bate aqui aí desliga ou liga alguma coisa e quando ele vem para cá ele também bate bate esse bidão aqui alguma coisa e desliga ou liga alguma coisa também vou testar como se fosse na entrada 110 volt vamos ver aqui se é 110 volts 115 volts pessoal então já vou logo ligar aqui nos terminal e vamos ver se funciona vou ligar aqui ó beleza e vou ligar na lâmpada de série a lâmpada de série acendeu forte pessoal porque é um motor né pessoal é um motor aqui ele só vai a lâmpada só vai ficar normal se quando ele girar então vou dar um tec aqui para a gente ver olha aí pessoal ele gira lentamente pessoal desliguei a tomada tá bom ele gira lentamente como se fosse um motor de torque motor de passo né se não me engano tem um motor de passos uma coisa assim também é através do torque que ele gira deixa eu passar ele aqui desse ponto ó pronto vou ligar ele novamente ó preste atenção aí ó vou colocar ele assim vamos lá olha aí pessoal deixa eu ver na engenhoca aí agora vou tirar esse treco aqui para ficar melhor para a gente ver que lavar isso aqui engancha alguma coisa é perigoso pronto já tirei aqui o braço mecânico aqui como se fosse um uma maria fumaça um motor de trem e vou ligar pessoal vou prestar certinho aqui para não sair vamos ele funcionando agora direto vou ligar na rede elétrica lembrando que está indo para ele pessoal 110 volts tá ok e olha aí pessoal bicho falta andar falta não andou né então vamos ver aí e aí pessoal tem um pouquinho de força hein olha aí rapaz isso aqui eu estou tendo uma ideia pessoal será para fazer uma bobinadeira hein olha aí não dá para parar não pessoal tem muito torque olha toda vez que ele passa ele bate um no outro ó então ele liga e desliga liga e desliga alguma coisa se eu não me engano isso aqui que ele falou era de uma impressora alguma coisa assim do tipo uma impressora que talvez aqui rodava o rolo né alguma coisa sei lá se você já tem um açúcar parecido com essa já fez algum invento deixa aí nos comentários pessoal vou desligar aqui para a gente ver se aquece alguma coisa não a temperatura normal de motor funciona em corrente alternada ó não tem escova apenas apenas funciona com campo magnético tá ok então vou ligar novamente ó então pessoal se você gostou aqui da sucata eu vou ensinar vocês a fazer uns carregadores de bateria eu vou mostrar para vocês né como é que faz um carregador de bateria com trafo 110 utilizando aqui uma artmania tá certo uma artmania sem precisar abobinar ah pessoal e também para quem está esperando aí a máquina de solda tá certo eu já estou começando a mexer nela aqui para mostrar para vocês funcionando beleza então tenha só uma paciência aqui está saindo algum vídeo aí da máquina de solda caseira que a gente fizemos então se você gostou do conteúdo tem mais vídeo no canal de fonte caseira e carregador de bateria então se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os futuros vídeos e talvez algum projeto que eu vou fazer com isso aqui fiquem todos com Deus se cuidem valeu pessoal